Hei, hei pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia do especial de Regresso às Águas. Se vocês estão a gostar desta semana especial, deixem-lhe já o vosso grande gosto para eu sentir o vosso apoio e é claro, se subscrevam ao canal aqui no botãozinho vermelho abaixo, vai ajudar-vos a manter essas notificações no ar e vocês assim podem ver todos os vídeos, porque sim, eu não sei se vocês ouviram bem, mas é verdade. Vamos ter 5 vídeos durante 5 dias seguidos com 5 e-boys, porque claramente vocês não vão querer perder estes conteúdos. E agora vocês perguntam aí bem, Roshita, o que é que nós vamos fazer hoje? Hoje eu decidi sentar-me aqui, fazer make-up com vocês que eu adoro e tentar apropriar diferentes looks de maquilhagem para diferentes estágios da vossa vida, diria. Portanto, vamos ter maquilhagem para básico, para secundário e também para a faculdade. Eu juntei vários truques, várias dicas, vou também falar-vos um bocadinho sobre o meu processo de maquilhagem ao longo destes anos, porque eu sinto que a maquilhagem me acompanhou realmente a nível académico, eu ainda por cima estive em artes, por isso a maquilhagem para mim foi sempre um outlet muito criativo e muito divertido, que eu sempre associei também um bocadinho ao meu percurso escolar, portanto acho que faz todo o sentido falarmos sobre isso e desde já aproveito para referir, eu acho que já não é necessário, hoje em dia nós referimos, mas eu vou reforçar mais uma vez. Maquilhagem é para vocês, é para vocês se divertirem com ela, ok? E não é para vocês impressionarem ninguém, porque vocês não vão precisar de impressionar ninguém, vocês só precisam de se impressionar a vocês mesmos e serem confiantes e felizes com aquilo que vocês são. Por isso nunca se sintam obrigados a ser mais ou menos do que aquilo que vocês realmente querem ser e mantenham sempre fiel a vocês mesmos, acreditem, isso vai também abrir-vos um lado criativo completamente diferente na maquilhagem e um olhar também e uma perceção que eu sinto que é cada vez mais necessária, é que vocês olhem para a maquilhagem como um outlet criativo, como uma extensão do vosso look do dia, diria, e que vocês se sintam bem confortáveis na vossa própria pele. Mas espero que vocês gostem deste vídeo pessoal, que acima de tudo se divirtam e vamos então começar com os nossos looks. Cá estou eu pessoal, aqui de carinha lavada e vamos começar então pelo look do básico. Eu acho que também é giro, nós vemos o percurso e a evolução, por isso eu decidi começar por aí e eu posso dar-vos assim um contexto de que eu comecei a maquilhar-me nesta altura, eu andava no sétimo e oitavo ano, não é totalmente o tipo de maquilhagem que eu utilizaria hoje em dia, mas eu na altura utilizava o eyeliner por todo o meu olho, máscara e era apenas isso que eu fazia. A minha proposta vai ser um bocadinho diferente, porque tendo em conta também as modas e a tendência, sinto que não é isso se calhar o melhor para vocês, por isso eu vou tentar adaptar e fazer aquilo que eu pessoalmente se calhar no sétimo e oitavo ano faria hoje em dia. Primeiro passo para utilizar a maquilhagem é sempre hidratar muito bem, portanto eu vou utilizar o meu hidratante, vocês podem utilizar o vosso favorito, mas por favor hidratem sempre a vossa pele, com ou sem maquilhagem é muito importante e quanto mais cedo melhor. O próximo passo será mesmo pentear aqui as nossas sobrancelhas, eu não vou aplicar produto nenhum, se vocês sentirem necessidade podem aplicar aquela máscara transparente, que também serve para selar aqui os polinhos da sobrancelha se vocês desejarem, mas eu vou apenas pentear para ela ficar mais bonitinha. Eu lembro-me que nessa altura a minha pele era bem lisinha, eu nunca tive muitos problemas com a minha pele, para ser sincera, e portanto eu não aplicava nada no rosto, mas eu hoje em dia acho que poderia sem dúvida aplicar uma corzinha, portanto eu vou mesmo com este batom aplicar assim só para dar uma corzinha, se vocês sentirem essa necessidade. Eu sou uma pessoa muito pálidazinha, assim muito branquinha sempre na cara, e provavelmente nos dias de hoje, se estivesse no oitavo, nono ano, era isto que eu faria. Aplicar aqui um bocadinho de blush só nas maçãs do rosto, utilizar um batonzinho bem simples, e que também tem uma fórmula hidratante, o que ajuda a que a vossa pele fique com um aspecto muito natural. E por fim, para ser sincera, colocava apenas máscara, só mesmo para dar um bocadinho mais de expressividade ao nosso olhar. Ponto muito importante, eu sempre utilizei batom do Ciero nesta altura, portanto vou aplicar, eu já tinha aplicado antes, para ser sincera, mas se vocês quiserem também um bocadinho de cor, podem sempre utilizar estes batonzinhos assim hidratantes, tal como eu utilizei para colocar nas maçãs do rosto, vocês podem só aplicar assim, para dar uma corzinha, se sentirem essa necessidade. E este é então o nosso primeiro look, que eu considero uma maquilhagem bastante adequada para o básico, se vocês quiserem experimentar, e é algo super natural, super rápido e fácil de fazer. Se o básico para mim foi a descoberta da maquilhagem, no secundário foi a exploração da mesma. Eu adorava brincar com a minha maquilhagem, aliás, foi a partir do meu curso que eu também comecei a ter mais essa vibe de brincar e ser criativa com a minha maquilhagem, portanto eu andava em artes, e eu sinto que normalmente as pessoas que estão nesse tipo de cursos são mais estimuladas a expressarem-se e a serem mais autênticas, por assim dizer. Mas visto que estou a fazer um vídeo um bocadinho mais geral e sei que vocês essencialmente querem assim só algo que seja rápido e eficiente, eu vou fazer um lookinho assim mais básico, ok? Prometo conter-me. E vamos começar então com um BB Cream. Eu adoro este Danix, que é o Bear With Me. Eu até utilizo até mesmo nos meus fins de semana e assim quando não preciso de gravar, porque eu quando estou a gravar sinto sempre mais essa necessidade de maquilhar um pouquinho mais, mas neste caso o BB Cream é uma ótima solução e eu adoro, até mesmo para dias que eu estou assim mais na correria, resulta-se sempre muito bem. Eu estou a aplicar o BB Cream com o pincel, mas vocês podem utilizar a ferramenta que vocês mais gostarem. Pessoalmente eu acho que as mãos não dão muito jeito e normalmente a mão acaba sempre por dar um acabamento diferente. Vocês não conseguem o full potencial de um belo BB Cream com a mão, porque a mão acaba por arrastar muito a maquilhagem, em vez de uniformizar e deixar-vos com aquele aspecto mais flawless. Não se esqueçam só de passar bem o BB Cream por todo o rosto, principalmente aqui pelo perímetro, porque a maior parte das vezes o grande erro nas meninas que utilizam o BB Cream é mesmo o facto de não espalharem bem pelos cantinhos e depois fica com o aspecto de máscara. Parece que vocês estão a utilizar uma máscara. Para dar aqui uma corrigida rápida, eu vou passar aqui um bocadinho de corretor nesta borbolhita e vou mesmo assim com o meu dedo, só para ela ficar um bocadinho mais disfarçada. Eu no ensino básico não utilizava mesmo nada no rosto, então eu decidi mesmo nem sequer disfarçar esta borbolhita que tem aqui, ignorem. Mas eu lembro-me que no secundário, quando comecei a ter assim uma ou outra, que eu vinha com um bocadinho de corretor e tentava disfarçar, mesmo em dias que utilizava o BB Cream, porque nem sempre o BB Cream consegue disfarçar estas imperfeiçõesinhas. Mas claro, you do you boo! E podem completamente abraçar a vossa borbolhita. Na altura eu era a louca do bronzer, pessoal. Eu descobri que existia este pozinho miraculoso que me deixava com alguma cor no rosto e eu lembro-me perfeitamente de ser daqueles produtos must have. Eu às vezes nem utilizava o BB Cream e punha sempre um bocadinho de bronzer, porque eu sempre fui assim, bem branquinha. E não só, o meu rosto sempre foi bem mais branquinho, eu sempre tive muita dificuldade em bronzear o rosto. Então era uma boa forma de eu conseguir compensar isso. E aconselhava sem dúvida a que vocês utilizassem um pincel que fosse mais pequeno e que apesar de ser assim fofinho, ele é angular, como vocês podem ver, o que permite que ele se adapte muito bem à vossa fisionomia. E assim o erro é muito menor, caso vocês exagerem. Blush, nessa altura eu nem me metia com ele porque eu tinha medo de fazer a geneira. E portanto eu não vou recomendar a que vocês o façam. Se vocês gostarem de aplicar, óbvio que podem aplicar, mas eu sinto que é sempre um daqueles produtos mais tricky e que nem toda a gente sabe utilizar ou gosta de ver o acabamento final. Portanto aquilo que eu vou fazer e que não fazia antes porque não era um mega hype é utilizar iluminador. Eu acho que ajuda imenso a dar assim um look and feel mais natural à maquilhagem se vocês colocarem um bocadinho de iluminador. E eu neste caso até vou utilizar um iluminador líquido, o que ainda vai potenciar mais o efeito natural da nossa maquilhagem. E é ótimo porque vocês podem utilizar para dar assim uma iluminada no vosso olho também. Ficar assim com um arzinho mais acordadinho. Não sei se seria um bocadinho precoce ou não, mas eu nesta altura já utilizava sombras. Portanto eu vou mostrar-vos aqui esta sombrinha que ela é muito fixa. Ela é da L'Oreal e é da coleção da Camila Cabello. E ela é ótima porque tem um brilhinho super natural e é muito fácil de esfumar com o dedo. Não há erro sequer possível imaginar com esta sombra. E se vocês tiverem um iluminador para baixo vai ficar incrível. Eu adoro esta combinação. Mais uma vez máscara de pestanas. Vou então aplicar. E para além disso vou aplicar um batonzinho. Mais uma vez dentro daquela onda bem natural. Mas eu lembro-me que na altura que também comecei a utilizar batons matte. Que foi nessa altura que eles começaram a surgir. Portanto eu vou utilizar aqui este da Urban Decay. Que é o Weisse. Ele tem um tom muito bonito e é assim bem natural. Que é o Backtalk. Assim com um tonzinho meio arrosado. Vamos então para o nosso último look. Que é o look de faculdade. E eu sou-vos mesmo sincera. Eu gosto imenso do look que estou a utilizar neste momento. E sinto que é muito adequado para a faculdade. No entanto eu vou tentar inserir aqui mais uma coisinha ou outra que eu faria. Porque na faculdade foi a minha fase de aperfeiçoar a minha técnica. Eu sinto que todas elas tiveram pontos muito importantes. Porque no básico eu comecei. No secundário eu aprendi a ser criativa com a minha maquilhagem. E na faculdade eu realmente aprendi a ter mais cuidado com a forma como eu fazia as coisas. E também comecei a ser mais interessada na parte da técnica em si. Por isso eu vou dar assim um ou outro toquezinho final que eu daria. Coisas muito básicas e que vocês facilmente conseguem fazer. Um passo que eu estava aqui murtinha para dar era para preencher as sobrancelhas. Vocês conhecem-me. Eu adoro uma bela sobrancelha preenchida. Mas realmente no básico e no secundário eu não utilizava. Portanto só na faculdade é que eu comecei a fazê-lo. E eu sinto que acaba por dar um ar sempre muito mais fresco. Outra coisa que eu também faria era aplicar o blush. Lá está. Comecei também a brincar com o blush na altura. E uma coisa que eu fazia sempre era escolher este tipo de blush. Que são blushes que já têm uma certa iluminação. E dá um ar muito natural às maçãs do rosto. Portanto eu venho e aplico aqui. Nos olhos eu não vou acrescentar sombra. Mas uma coisa que eu aprendi a fazer nessa altura foi eyeliner. Portanto aqui vou eu fazer uma coisa bem simples. Um olho de gatinho. Até assim bem sutil, bem fininho. Optava também sempre por pôr um bocadinho de pó no rosto. Porque eu passava muitas horas na faculdade. Acreditem. Quando vocês começam a estudar na faculdade. Ela torna-se a vossa segunda casa. Portanto eu aplicava sempre um bocadinho. Só para garantir que a maquilhagem ficava mais bonita. Durante mais tempo. Dei só aqui um retoquezinho no meu batom. E este é o nosso look final para a universidade. E estas foram as minhas três propostas de hoje pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que tenha sido divertido de assistir. Que tenham absorvido uma outra dica. Que eu acho que pode ser sempre útil para vocês. E agora vou então partilhar com vocês o giveaway de hoje. O que é que será? Drumrolls please. Tcharam! Temos aqui uma caixinha de maquilhagem completa pessoal. Cheia de produtos para vocês. Produtos que eu mencionei no vídeo. Temos aqui também mais algumas coisas. Para além daquilo que eu mencionei. Temos cremes. Temos foliantes. Temos batons de cor. Glosses. Batons de sireiro. Bases. Máscaras. Perfumes. Portanto. Temos aqui todo um kit completo. Para vocês se sentirem ainda mais especiais. E bonitos neste regresso às aulas. Portanto. Se vocês gostariam de participar. Sigam todas as condições na descrição abaixo. Que eu vou deixar. E espero honestamente. Que um de vocês fique muito muito feliz com este prémio. Porque acho que é mesmo, mesmo maravilhoso. Para quem quer iniciar. Ou para quem quer aperfeiçoar. Ou ser um bocadinho mais criativo com a sua maquilhagem. Mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado pessoal. E espero por vocês amanhã. Para mais um especial de regresso às aulas. Beijinhos. Tchau.